Fala galera que acompanha o Porteira Aberta, tudo beleza com vocês? Eu sou o Naldo, hoje vim com o Renatão, Renato, profissional no casqueamento dos equinos. A maioria das pessoas já conhece o Renato aí do Porteira Aberta, pra vocês que estão chegando agora. Galera, o que que tá acontecendo aqui nesse caso, pessoal? Uma égua aqui que tá mancando bastante, porém também, né Renato? Ela não dobra muito a circulação. Ela já tem uma lesão aqui no joelho, não a gente chama joelho, né? E esse aqui eu consigo dobrar dela. Se eu dobrar mais isso aqui, ela vai sentir dor. Então eu tenho que trabalhar nessa posição pra dar conforto pra ela. É uma égua de idade, é uma égua de competição. E uma coisa que acontece que é comum, não é certo, mas é comum, essa égua ficou solta no passo, foi prender ela agora na baia ali, afinal foi fazer o casqueamento, né? E eu nem fazer o casqueamento já peguei o membro, né? O casque, e já vi que ele já tá com árvore. Isso aqui, pode dizer assim que até meio que normal. Tá pra ver ali, ó, saindo um pouco as árvores. Vou alomear pra vocês aqui, pessoal, dá uma olhada aí. Tá ficando tardezinha já. A ranilha tá bem profunda, né Renato? Na verdade não tem ranilha, né? É, não, a ranilha, assim, ela é por conta do membro, né? O casco não tá pisando tanto no chão, fazendo pressão por conta da dor, a ranilha se contrai, né? O casco dá uma contraída. Nesse caso aqui ela tá encastelando um pouco. Mostra os bichinhos ali, Renato. Já tá dando bichinho, pessoal. Porém, os funcionários aqui cuidam muito bem, né, Renato. Pode ver que ela tá casco seco, tudo certinho, mas é uma coisa que acontece. E bicho também, né, Renato? De uma hora pra outra. É, isso aqui é coisa de um dia, dois dias aqui, ela tá, fica dessa forma. Tem uma época que fica com a mão muito erguida, é mais fácil, né, porque a musca vai, senta por conta do cheiro, e vem os ovos, né, de vir essa larva. Aqui, ó, mais essa larva aqui, ó. Eu cortei no meio dele aqui, ó. Deixa eu tentar limpar aqui, que a poção dela é muito ruim. Deixa eu tentar. não vai ser preciso passar o medicamento vai 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 secaça reunir em tratados ali na verdade já tá tratando né nada já começa a mexer os bichos para dentro hoje veio aqui para fazer a limpeza aprofundando aí para poder pegar bem o medicamento dependendo né renato se não fazer limpeza correto assim pode passar medicamento que não vai não vai ser uma coisa isso lá dentro de quantidade que já tirou de ranilha o que eu tirar mais vai sangrar aqui ó assim se porém os bichos ele entra no grande frente a mexer nesse eles entram que não se esconde tá sentindo tá bem sensível ali porém o renato tem que fazer essa limpeza o que que eu vou fazer aqui vou medicar passar aqui que se eu passar a faca aqui vai cortar tá sensível já quando eu tava vendo caso ele tinha um tantinho bom de bicho e viu que tirou um nem o resto já já foi para dentro e agora vai ser feito em procedimento aí de passar o medicamento remédio ali para empurrar o máximo para dentro ali para expulsar porque já começa a expulsar os bichos e não tem que passar o medicamento mesmo para poder sair o seguinte vou fazer o casqueamento mas passa o medicamento e casquei os pés até lá acho que já deve ter saído olha aí pessoal Renato está passando medicamento ali e nós já jogamos um medicamento antes né passando o prato agora para repelente né para não sentar a mosca mesmo saiu algumas mosca umas larvas o Renato inseriu ali dentro da ranilha ali com a seringa né Renato isso para poder os bichinhos saírem mas não saíram aqui não vai dar para ver mas tava um pouco borbulhando ali ainda que é sinal que tem tem bicho ainda tem bicho mas não consegue mexer bem porque era sentidor tá no sensível ficar cutucando muito também vai sangrar isso não é uma intenção fazendo medicamento hoje amanhã e vai estar de novo cuidando depois de manhã vou estar vindo para para ver de novo esse casco é sair algumas larvas não pode estar mostrando nem por conta do das diretrizes diretrizes do YouTube pessoal é então só depois vai fazer um retorno esse casco aqui e para ver como é que vai estar a evolução dele se Deus quiser aí vai sair esses bichos né Renato com esse procedimento certeza que sai vai voltar um casco aí 100% novamente isso é isso aí pessoal vamos ficando por aqui mais um tratamento aí mostrado para vocês com bicheira um pouquinho de bicho ali vamos ficando por aqui até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí e aí e aí E aí